Estamos de volta com Cidade Alerta Goiás pra dizer pra você que saiu o laudo sobre a morte do corretor Gleidmar Cândido que ficou desaparecido por 45 dias. Lembra dele? Foi bastante falado aqui no Cidade. Ele foi visto pela última vez quando saía de um hotel em Jaraguá. O Douglas Branquinho, vou até pedir perdão pro Douglas Branquinho porque eu falei que a matéria que ele mesmo produziu ali da mais nova, né, Cracolândia de Goiânia e o cara bem colocando como se ela fosse do repórter Douglas Fernandes. Branquinho, perdão ao vivo pra você e também pra gente falar do caso Gleidmar. É isso. Pois é, Silvia. Gleidmar Cândido, lá de Itaguaru, desapareceu no dia 30 de julho. Desapareceu. E aí a polícia começou a investigar, a fazer a procura e o corpo, um corpo, né, que não sabia se ainda era dele ou não, foi encontrado em uma propriedade rural ali de Jaraguá no dia 16 de setembro. Ou seja, mais de um mês, um mês e meio, mais ou menos. Mais de 45 dias do espaço de tempo onde ele poderia ter morrido e quando o corpo foi encontrado. A análise de DNA, a primeira análise feita pra se constatar se o corpo era dele ou não, deu positiva. O corpo realmente era dele. E aí a investigação foi continuando. E aí depois saiu uma outra análise, né, pra saber de que forma aquele homem havia sido morto. Só que com o tempo, né, que se passou, infelizmente essa análise deu como resultado inconclusivo. Ou seja, não dá pra saber como este homem foi morto. Tá aqui comigo o perito criminal Ricardo Matos, da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, que vai dar mais detalhes pra gente, vai tentar explicar pra gente um pouco, né. É um período muito longo, qual que é a dificuldade de se saber, né, a causa-morte de um corpo, assim, de uma pessoa, quer dizer, em um corpo, com quanto tempo, com tanto tempo depois que ele foi morto, não foi conservado o corpo. É complicado, né? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record Goiás. Pois bem, ocorre que a Polícia Científica, tanto as equipes de perícia criminal quanto de medicina legal, elas atuam com base em vestígios, em elementos materiais. E, muitas das vezes, o próprio lapso temporal entre o crime perpetrado e, no caso, o encontro da vítima, muitas vezes faz com que esses vestígios sejam perdidos. E isso complica, de sobremaneira, os trabalhos de perícia criminal e de medicina legal que vão dar suporte técnico-científico às investigações. Então, no caso do exame cadavérico, no caso do exame nos corpos encontrados, vítimas de crimes, os mais diversos, é quando você tem um corpo já em avançado estado de decomposição, muitas vezes já uma esqueletização, depois de dias da decomposição, ou semanas ou meses, no caso da esqueletização, nós temos perda de partes moles, temos muitas vezes lesões que estavam presentes nessas partes moles, mas que não podem mais ser detectadas, elas deixam simplesmente de existir. E isso realmente é um limitador da nossa atividade. infelizmente, algo que nós temos que conviver, por mais ruim que seja, e por mais que tenhamos, contornar por outros meios de trabalho. A identificação por meio do DNA, essa é bem mais complicada de se perder, né? Tendo ali qualquer ponto do corpo, e tendo alguém para fazer o comparativo, dá para fazer. Ou, às vezes, até a pessoa estando no banco, que a gente tem um banco de dados genéticos, essa é mais fácil, digamos assim. Isso são dois parâmetros, na realidade, que são procurados ou buscados nesse tipo de apuração. Qual sejam? A identificação da vítima, uma vez que, em regra, os autores dos crimes contra a vida são próximos, são do círculo de convivência, de algum modo, das respectivas vítimas. Não que este caso específico já se tenha batido o martelo, já se saiba efetivamente o que aconteceu, mas é um passo fundamental em qualquer apuração de morte. Então, saber quem era aquela vítima para conhecer a sua vida, conhecer seus hábitos e, principalmente, seu círculo de amizade, de conhecidos, etc. Isso é feito, claro, pelas autoridades policiais, seus agentes, enfim. Mas passa pela polícia científica no sentido da identificação. Seja pela impressão digital, que é feita por papiloscopistas policiais, da própria Polícia Civil, seja pelo DNA ou pela arcada dentária, em algumas hipóteses. Então, é um passo importante. E o segundo passo é justamente por parte da medicina legal atuar em cima dessas lesões quando detectáveis para determinar quais foram as circunstâncias da morte daquela vítima, que é uma peça também fundamental para que a autoridade policial, o delegado de polícia, possa avançar em suas investigações. Obrigado, perito criminal Ricardo Matos. Ainda assim, a investigação segue lá na delegacia de Jaraguá. Três pessoas haviam sido presas, claro, prisão temporária, decorrer do inquérito. Elas já foram colocadas em liberdade, por isso, inclusive, o delegado pede que quem tiver qualquer uma informação que possa ajudar a investigação, que leve essa informação até a Polícia Civil. Silvia? Obrigada, Branquinho. Nossa, mas fala bem, o perito, né? A gente consegue entender com palavras tão simples assim, um assunto tão complexo. Obrigada pela participação dos dois.